Salve, salve rapaziada! Beleza? Vamos botar o fish na área, fazer mais um vídeo pra vocês Vamos ver como a pescaria vai ser hoje, hein, mano? Tá frio, tá ventando pra caramba Mas vamos ver, né? O que vai sair hoje, mano? Peixe grande, semana retrasada, eu postei pra vocês os peixes, né, mano? Cadê até uns peixes bons, né, mano? 81, 72, 70 parece, mano Essa semana tá sendo bom, mano 80, 75, a média dos peixes que tá saindo aqui, mano Mas vamos ver hoje que vai dar, né? Beleza? Fui, rapaziada! É nóis! E aí, rapaziada? Mais um vídeo aí Pra vocês aí Como é que tá uma coisa aí Na pescaria Tá frio pra caramba Como é que sai alguns robalos hoje aí? Beleza, rapaziada? É nóis! Daqui a pouco eu volto Fui Fui Puta mal Puxa, puxa Ah, vem lá Paraná, paraná, paraná. Tá aí, não, 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 não Não, 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 não Mori, mori, mori Ok, 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 ok Entrou Nossa Bole, bole, bole Puta porra Caraca, mano É que eu vou escolar agora, parceiro Escortar a linha ali Caraca, mano Puta, mano Comeu aqui perto, né? É? Comeu aqui perto, né? Comeu pertinho, cara Coitadinho aqui Caraca Aí Puta, mano Caraca, rapaziada, catei um burinho agora, hein, mano Puta, que pariu Fui Aí, rapaziada, peguei mais um burinho E mais vídeo, ó Valeu, Tomodachi e Rodinho Aí É o segundo burinho que eu peguei Olha o tamanho do menino Da hora, mano Valeu, fui E aí Aí Olha o